Bom dia, Evandro. Tudo bem? É isso aí. É, começo da semana foi bastante turbulento, né? Terça-feira, o dólar bateu 5,70, inclusive, né? E fechou em 5,65, o maior preço em dois anos e meio. Depois a gente teve aí dois anos e meio porque a gente pega aí o dólar que chegou a 5,90, foi na época da pandemia, né? Então, por isso que a gente bota esse parâmetro aí de dois anos e meio, né? Logo após a pandemia, o dólar chegou a 5,90. Mas, mesmo assim, a moeda está tendo uma forte alta. Muito pouco tempo atrás a gente tinha dólar abaixo de 5 reais, né, Guilherme? É, exatamente. Na verdade, nos últimos meses, se você pegar do começo de 2023 até aqui, ele fica nessa banda aí de 4,80, 5,20, né? Não tem uma oscilação tão relevante. Agora, nesses últimos um mês, um mês e meio aí, que a gente teve essa alta tão expressiva. Mas, mesmo assim, ele iniciou a semana em 5,59, né? E terminou agora a semana em 5,49. Então, teve uma queda, apesar da forte alta do começo da semana, como você bem mencionou. Dado, principalmente, a mudança de discurso do Lula e o cenário externo, né? A gente não esperava o que aconteceu no debate de quinta-feira passada nos Estados Unidos, né? Para o presidente da República, o Joe Biden, que era representante dos democratas. Eu acho que é uma coisa bastante relevante, que fez preço. Teve um desempenho bastante ruim. Isso colocou o Donald Trump como o grande favorito para as eleições que vão ter lá agora, no final do ano. É, ali o Trump tinha que ser, está sendo acusado de violência contra idosos, né? Depois do debate lá, se fosse aqui no Brasil, ia usar o estatuto do idoso, né? Perto do que fez o Donald Trump lá com o atual presidente, o Joe Biden. Mas, tem um fator que todo mundo pergunta, apesar de ter o dólar ter dado a disparada, agora recuou um pouquinho, a gente está tendo pouca alteração no preço dos produtos agrícolas. Por que, Guilherme? Olha, na verdade, é difícil a gente mensurar quanto que isso é influenciado, né? Por exemplo, agora os produtos agrícolas, né? Os contratos futuros em Chicago, tanto de soja quanto de milho, estão próximos das mínimas de muito tempo, né? O milho, por exemplo, é o menor nível desde 2020, os contratos futuros. Alguns dados se contrapõem. Por exemplo, o USDA aumentou sua estimativa para o plantio de milho nos Estados Unidos. Então, isso tende a contribuir para o preço cair, né? Os juros altos lá, como a gente já mencionou também na semana passada, contribuem para uma redução da atividade e, portanto, seguram os preços também. Do contrário, a gente tem um fator que vale mencionar, que é a questão do clima. Nos Estados Unidos estão enfrentando alguns problemas, mas também com essa possibilidade mais plausível do Trump vencer as eleições no final do ano, A gente imagina uma volta da guerra comercial, né? Desse atrito que ele tinha principalmente com a China. Então, a China tem muitos motivos para entrar no mercado agora e nas próximas semanas, por conta desse possível vitória de Trump no final do ano. Então, isso tende a contribuir. Até semana passada a gente não tinha essa noção, né? Por causa que Trump e Biden estavam muito indefinidos, quem era favorito para as eleições. Mas depois do debate que a gente teve, como você bem comentou, né? O Biden foi muito mal, saiu realmente todos os veículos de comunicação. Ele próprio, depois, num comício, disse que foi mal. Ele quase dormiu, né, cara? Ele admitiu que não sei o quê e papapá, que ele quase dormiu no debate, cara. É, ele está... Inclusive, tem 81 anos, né? O Trump tem 78 e ele 81. Mas, enfim. E essa entrada da China no mercado, que faz todo sentido os chineses aumentarem as compras num momento como esse, tenderia a fazer os preços subirem e impedir que eles caíssem mais. Então, a prega só já subiu 2%. É que aqui no Brasil o impacto, né, Guilherme, está deixando muitos produtores preocupados, porque se esse aumento... Vamos falar corretamente, né? Não é aumento do dólar. O dólar continua sendo um dólar. O que a gente tem é uma desvalorização do real, né? Da nossa moeda ante ao dólar. A gente precisa de mais reais para comprar um dólar, né? Esse é o fato. O dólar continua sendo um dólar, né? Não mudou. Mas essa alteração de câmbio, ela não está impactando no preço final dos produtos, nem nos contratos futuros, mas ele já impacta nos insumos para produzir a próxima safra, né? Que são cotados em dólar. Quer dizer, essa mudança no câmbio não está atingindo o preço do produto final, mas está encarecendo o custo de produção. Isso está deixando muitos agricultores preocupados e o Brasil deveria estar preocupado com isso, não é, Guilherme? Exatamente, né? Com certeza. E também a questão da instabilidade. Se a gente for pegar a nossa moeda, nas semanas ruins, de todas as moedas do globo, ela é a que mais perde valor frente ao dólar. Na semana boa, ela é a que mais ganha valor frente ao dólar. Então, é uma instabilidade muito prejudicial. Na verdade, a gente não consegue entender qual que é o motivo, né? Boa parte disso se deve ao Lula, mas a gente não consegue entender qual que é o motivo das falas dele. Nessa última semana, ele tem quase todos os dias falado duas vezes por dia, né? Em alguma rádio ou em algum veículo de comunicação, dando algum discurso. Como eu falei, o dólar bateu 5,70 na terça por conta das falas dele contra os cortes de gasto. Na quarta-feira, ele já muda o discurso. Ele para de criticar o Banco Central, que ele vinha criticando. Ninguém entende qual que é o motivo. Qual que é o motivo dele estar criticando o Banco Central? Isso faz o dólar subir. E isso prejudica os produtores. Aumenta o custo, como você bem comentou. E vai impactar a inflação, obviamente. Vai dificultar o trabalho do Banco Central em reduzir os juros, que é exatamente o que o Lula gostaria. Todo mundo, na verdade, gostaria que acontecesse de forma adequada, né? Não a força, como ocorria antes de 2020, quando o Banco Central não era... Antes de 2021, perdão, quando o Banco Central não era independente. É, o problema é que ele está querendo atuar contra o Banco Central, criticando o presidente do Banco Central, e ele vai ser trocado, né? Porque se o presidente da República, ele critica o presidente do Banco Central, e recentemente o Campos Neto foi considerado, inclusive na época da pandemia ali, uma sumidade no assunto, né? Um dos melhores dirigentes de bancos centrais dos países aí, durante a sua gestão, ele vai deixar no final do ano a gestão do Banco Central. E a indicação será feita por o presidente Lula. E talvez seja esse o que o pessoal assusta. Pois não tivesse que trocar o presidente do Banco Central agora, no final do ano, né? Que terminasse o mandato dele. O presidente podia criticar o quanto fosse, porque a independência do Banco Central permitia que o presidente lá ficasse absolutamente tranquilo. Só que como vai mudar no final do ano, né? Termina o mandato dele, o pessoal está assustado. Quem vai assumir? Quem que eles vão colocar lá? Um mântega da vida, que é apavorante, né? Porque ele era o ministro da Economia durante a crise de 2008, lá no comando 2018, melhor dizendo. Não, não foi 2018, a Dilma estava no governo. E nós vivemos toda aquela crise econômica. Ele era o ministro da Economia nos dois mandatos da Dilma, e a gente viu o resultado que deu. O mercadante, a gente sabe que é um fracasso também, e o pessoal fica assustado. Talvez seja por aí, Guilherme? É exatamente o que você pontuou. Em 2020, o Roberto Campos Neto foi eleito o melhor banqueiro central do mundo, por causa da forma como ele conduziu a política humanitária, por causa da invenção ali do PIX, a implementação do PIX, entre várias outras mudanças que eles fizeram ali dentro, mais técnicas e, enfim, complexas. Mas é exatamente o que você falou. Em 2020, ele foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Em 2021, o Banco Central se tornou independente. Para quem não sabe, isso é uma coisa muito relevante. Antes de 2021, o Banco Central não era independente e sofria pressão política. Então, a decisão da taxa de juros que deveria ser uma coisa técnica. Existem todos os cálculos por trás, toda a economia por trás, que vai definir um número que deve ser, de forma adequada, implementada no país. Se continuasse sendo não independente, ele ia sofrer pressão política. Enfim, agora o Lula, com certeza, ia estar interferindo da forma como o Lula achasse que deveria fazer, e não da forma técnica que deve ser feita. E, a partir de 2021, o Banco Central se tornou independente, com o Bolsonaro. E agora, em 2024, exatamente como você falou, no final do ano, acaba o mandato do Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro. E, em 2025, vai assumir um novo presidente do banco, indicado pelo Lula. Aí, a gente não sabe. Ele próprio falou numa entrevista esses dias que vai pôr lá alguém que pensa como ele, que age como ele, enfim, que tem a mesma ideia que ele. E isso assusta, exatamente, por causa que todo mundo é a favor da redução da taxa de juros a partir do momento que pode ser reduzida a taxa de juros. A taxa de juros sendo reduzida à força, pode gerar um desequilíbrio total na inflação e no dólar e em todos os mercados. Todo mundo é impactado diretamente pela taxa Selic. sete horas e cinquenta e quatro minutos. Eu vou discutir sobre a economia, a gente vai falar desses fatores, mas esse é o outro grande problema. A economia vive de expectativas, o Guilherme. A economia, a gente tem os números de hoje, mas a visão está lá na frente. A visão está lá no futuro. O que o pessoal espera que vá acontecer? São expectativas. E normalmente acertam, não erram, não. Normalmente acertam. E levam em questões internas e externas nesses fatores. E esse é talvez o grande problema do Brasil. A expectativa não é boa, não é, Guilherme? Exatamente. Inclusive o déficit fiscal para esse ano oficial ainda é zero, que o governo vai gastar o mesmo tanto que vai arrecadar. Mas ninguém acredita, na verdade, nessa ideia do governo, nessa projeção do governo, por causa que é muito difícil ele realizar. Daí a credibilidade, como você bem falou, se deteriora. O Lula, na segunda e na terça, falando uma coisa, na quarta-feira, mudando o discurso, gera instabilidade no mercado, gera, como você falou, ninguém mais confia no que é dito, e isso é bastante preocupante, por conta do futuro. A gente agora está tão instável para a gente encerrar, que você citou aqui várias vezes, com a mudança do discurso do presidente atual da República, eu só queria fazer uma correção, ele não mudou o discurso, ele só não deu o discurso, não falou de economia. E isso é o que assusta, quando ele vinha falando, o dólar estava disparando, a bolsa caindo. Então agora ele ficou quieto. E a gente fica na dúvida, ele mudou de opinião, ele viu que isso era importante, ou é só momentâneo, e vai voltar a falar bobagem ali na semana que vem. E isso que deixa a gente bastante preocupado, não é, Guilherme? Não, o que eu pontuei foi que na quarta-feira, ele falou uma breve frase, mas como você disse, depende do que ele acredita, ou qual é o intuito dele em falar esse tipo de coisa. Mas ele falou uma breve frase, que o governo tem o compromisso com o arcabouço fiscal. E a partir daí que o dólar começou a cair. Se você for pegar na terça, ele bateu 5,70, como eu mencionei, e a partir daí ele caiu muito relevantemente. Foi a partir daí. Mas exatamente, depois ele parou de falar, porque se ele tivesse continuado... E aí você fala, o pessoal diz, acabou o fiscal, o pessoal fica meio doido da cabeça. Eles mudaram o nome, como tudo no Brasil, eles mudam o nome para fazer uma coisa, porque era a lei de responsabilidade fiscal que existia. E ela foi sim mudada no governo Bolsonaro, é preciso dizer isso, mas foi justamente na pandemia. Na pandemia teve que se fazer alguma coisa ali, porque fecha tudo e tal, e aí a responsabilidade, você não pode gastar mais do que arrecada para ter o equilíbrio e tal. Só que era a pandemia, né? E aí as pessoas podiam morrer de fome, tinha que fazer alguma coisa e tal, era uma coisa nova no mundo inteiro. Então, você decidiu ali, vamos nos endividar. Vamos nos endividar, mas vamos manter o país. E a economia reagiu, e o governo conseguiu chegar com superávit, no último ano de governo do Bolsonaro. Só que aí veio, não porque tem que aumentar, porque quiseram mudar o regime e criar esse tal de arcabouço fiscal. Que a primeira coisa é, é um regime de lei de responsabilidade fiscal, só que não tem punição. A lei de responsabilidade fiscal tinha punição, o arcabouço não tem. A lei diz lá, vamos fazer isso, isso e isso, mas se não fizer, acontece o quê? Não acontece quase nada. Esses são os fatos. E aí, eu não acredito nesse discurso de, ah, porque o presidente, ele não falou, mas o Haddad falou assim, não, o presidente tem compromisso com o arcabouço e tal, ele que manda, nós temos. Mas eles fizeram antes de assumir, inclusive, quando criaram lá a PEC da transição, que já criou um rombo nas contas públicas. Era esse mesmo, não, nós temos o arcabouço, nós somos responsáveis. Aí ele faz dois anos que estão dizendo, não, nós vamos conseguir o equilíbrio nesse ano. Não, só vamos conseguir no ano que vem. e está passando o ano e eles fazendo promessa e a coisa não tem acontecido. Então, eu volto a dizer para vocês, esse discurso, temos compromisso com o arcabouço, foi eles mesmos que proporam o arcabouço. Como é que eles não teriam compromisso com aquilo que eles mesmos propuseram? Então, é um discurso fraco, sem base e muito preocupante para a economia do Brasil. Não sei se você concorda, Guilherme, apenas é a minha opinião sobre o assunto. Exatamente. É difícil ele cumprir todas as promessas de campanha que ele fez, enfim, parte das promessas de campanha. A gente sabe que os políticos costumam fazer muitas promessas na campanha, e depois, na realidade, no decorrer do mandato, é difícil cumprir tudo isso. E, realmente, tudo o que ele prometeu, o país tem um problema de dívida, o país tem um problema de inflação, os juros não estão onde estão à toa, é necessário estar nesse patamar para contra a inflação, é um país subdesenvolvido, a gente tem essa dependência do dólar, né, então, é complicado, exatamente o que você falou, é complicado, por causa que não tem como ele fazer, gastar tudo o que ele tem vontade de gastar, né, o Lula, ele tem uma disposição, né, o gasto é vida, todas as outras ideias que ele já propôs, ao mesmo tempo que o país não tem capacidade de aguentar isso. eu agora vou fazer uma analogia, não que eu saiba, só de ouvir falar, diz que o Lula parece a amante do Brasil, que gasta como se não tivesse amanhã, você tem que me sustentar, mas enfim, o Guilherme, aceita um tema de casa? Não sei se é a tua área, por isso que eu vou perguntar se você aceita um tema de casa, que é tentar entender essa história aí de reforma tributária, que nós estamos mais perdidos que cusque em procissão aí com esse negócio da reforma tributária que estão propondo. Você já andou estudando sobre o assunto e tal, será que já dá para dar uma luz para a gente aí do que eles estão propondo? Olha, eu tenho uma coisa muito básica, mas eu posso me aprofundar, eu posso me aprofundar, sexta-feira que vem eu posso trazer uma visão mais interessante, né, posso sim, posso trazer. Então está dado o tema de casa. É isso aí, posso fazer. Guilherme Rosinho, nosso economista do interior de Paulo Bento para o mundo, né, e analisando economia, o premiado, né, Guilherme Rosinho, para quem não conhece, o menino de Paulo Bento, estudante de escola pública, né, que está indo para o mundo, né, analisando economia, premiado, participando aí de concursos a nível nacional, né, sobre economia e sendo premiado, por isso que ele é nosso convidado aqui, de Paulo Bento para o mundo. Obrigado, Guilherme, um abraço. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.